Senhoras e senhores, é hoje, mais um dia de jogo do Brasil, não estou com a minha camiseta, mas na hora do jogo eu vou estar com ela, tá? É isso, e que o Brasil consiga aí 9 pontos mesmo entrando com o time reserva, pelo menos é o que estão comentando, né? Time reserva, talvez você esteja assistindo esse vídeo depois do jogo, ou antes, eu não sei quando que vai ser postado, mas bora Brasil! O desafio de hoje é o seguinte, pegar as melhores seleções de cada grupo, tá? Então é o seguinte, não as duas que se classificaram de cada grupo, mas as primeiras colocadas, Holanda no grupo A ficou em primeiro, Inglaterra no grupo B também ficou em primeiro, Argentina, França, Espanha deve ficar em primeiro, estou gravando antes do jogo da Espanha, Marrocos ficou em primeiro no grupo F, no grupo G Brasil deve ficar e no grupo H Portugal, são várias seleções, então eu tenho que ficar ligado aqui, por exemplo, aqui a gente já pode pegar ou o Cristiano Ronaldo ou o James, tá? Eu vou pegar o James, com todo o respeito CR7, esperando que venha uma carta melhor aí do CR7 no ataque, vamos agora para o atacante Uruguai, né mano? Uruguai, é Uruguai, poderia, né? Poderia ter melhor, né? Se o treinador não fosse tão cabeça dura, vou pegar o Giroup, que a França foi a melhor do grupo dela E vamos ver se aparece Icons, né? E jogadores especiais, Heroes, aquela coisa, ó, apareceu o Icon, apareceu também um Heroes da Copa, excelente, Lundberg, Suécia que não tá nessa Copa do Mundo O Manézinho que infelizmente ficou fora, cara, eu acho que vou pegar o Iconzinho, hein? Alemanha não sei nem se classifica, acho que vai se classificar, mas é a Icon, né gente? Se bem que a Inglaterra foi a melhor do grupo dela, né? Então vou seguir o desafio, tá? Se fosse um Icon melhor, até eu acho que quebraria Vamos embora, tem mais francês, nossa, aí esquece, aí ó, valeu a pena a espera, tá vendo? Poderia ter pego o Fekir também, mas vamos pegar o Zidane e até a Croácia, né? Ah, a Croácia ficou em segundo, né? A Croácia ficou em segundo, é verdade Mas não tem dúvida, é Zizu na parada Tá ficando interessante, só com seleções aí que se classificaram em primeiro De volante, mais francês, vou pegar aqui o... deixa eu ver, tem dois, né? Mas vamos pegar esse cara aqui, ó, do Marcel Mais um volantinho, vai Doni aí, capricha, vai deixando o like, familiar Uh, foi coisa linda, tem o Casemiro, né? Casemiro, tem o Philips, tem aqui dois Heroes especiais da Copa também O Touret e o Marquês, né? O Rafa Marques, na verdade, do México, o México foi eliminado Vou pegar o Casemito, tá? Casemito porque o homem é diferente, é diferenciado, joga muito Aqui temos Espanha, que deve ser primeiro, temos França também Vamos de França, mano, o que tá parecendo de jogador francês não está no papel É um atrás do outro Inglês, França, Espanhol É, aqui a gente tá bem de escolha, hein, Sérgio Ramos, Varane ou Gomes? Vamos de Gomes, vai, mais rápido, né? Será que o lateral vai dar bom, família? Será que vai dar bom? Inglês, Espanhol, Escócia não rola Podemos pegar aqui Espanha ou Inglaterra Vou pegar o Juan Bernard E de direita, vamos de... Poderia ser um iconzinho Opa, Marrocos ficou em primeiro Vai ser ele, tá? Vai ser esse homem aqui mesmo Vou pegar o Mazraoi Mazraoi, ele mesmo E agora no gol a gente fecha com quem? Quem é o brabo? A Argentina ficou em primeiro no grupo dela Poxa, Martinelli Dinamarca foi eliminada, né? Todo mundo falava que ia ser a maior surpresa da Copa Poderia chegar na final Jogou, foi nada A Alemanha a gente não sabe Nem se vai se classificar nesse momento do vídeo É... Vem, gente Vai ser a Argentina Chorei Tá, até que o time tá legal Queria mudar aqui o volante O goleiro De preferência O resto eu acho que daria pra encarar Já vamos de goleiro, ó Boa, vamos fazer uma troca de Argentina pra Argentina Toma Seguimos Holanda ficou em primeiro no grupo dela É verdade E... Rapaz, Inglaterra também Deixa eu ver no lateral direito Tô satisfeito do lateral direito Mas vou pegar ele do mesmo jeito, tá? Não tem pra onde correr muito, não Deixa eu ter pierre aqui Hakimi Ok Ok Vamos ter que fazer essa troca aqui, ó Pronto Aí, Mazraoi Não deu pra você Deixa o Hakimi que ele é monstro Também do Marrocos, né? Temos Espanha Argentina É, vai ter que ser Argentina E tem até os Estados Unidos Mas ficou em segundo no grupo dela Deixa eu ver o meu meio campo Eu não tenho meio campo central, né? Se bem que eu posso botar o Coke de volante Eu acho que vou fazer isso Idale mais francês Mas aí tem brasileiro E tem português Gabriel Martinelli Será que vem algumas surpresas? Eusébio da Copa do Mundo Maravilha Que poderia pegar praticamente todo mundo, né? Tirando o Belga que foi eliminado Foi pra cá Bem feito, Bélgica Bem feito Mano, vou falar pra vocês Que a Bélgica jogou muito mal Essa Copa do Mundo Mas eu preferi que ela Ficasse fora da Copa O quanto antes Porque se pegasse o Brasil Mesmo jogando mal Ia incomodar O Courtois ia pegar tudo Ia ser Ah, meu Deus Foi bom vocês terem ido embora Foi bom vocês terem ido embora Obviamente, Eusébio Opa Esse Nkunku aqui Tá todo dia Batendo carteirinha Carteirinha é ótima O Nkunku tá todo dia Batendo carteirinha Vem pro time Não foi pra Copa Mas tá todo dia aqui Argentino É, vai ser você Poderia vir um Messi E o Cristiano Ronaldo especial, né? Eu não peguei a cartinha normal dele Ó, tem Espanha O Japãozinho ficou em segundo Vai ficar em segundo Acredito eu Aí vai e passa em primeiro, né, gente? Ok Félix Boa demais Duas cartinhas Mais um especial, vai Mais um especialzinho Não veio Mas tem Holanda E vai ser Ele tem até Croácia também Mas vamos de Holanda A Croácia ficou em segundo Pra fechar Vamos de França Ó, no geral O time ficou legal, tá? Vou pegar o treinador aqui Mas vou fazer uma mudança Nesse time titular Vamos pegar Espanhol, eu acho É, vai ser espanhol mesmo, cara O Caranca É o nosso treinador Dos melhores times Da Copa do Mundo Por grupo Aí, 107 de classificação Temos dois icons ali Maravilhosos O que eu vou fazer de mudança Além do banco Que eu vou arrumar ainda Vai ser o Coke A gente vai fazer isso aqui, ó A gente perde entrosamento Pra caramba Mas vou deixar esse cara Jogando aqui Porque ele é melhor Que o francês E o Zebe vai entrar Acho que no segundo tempo Bom, vamos pro jogo Vamos ver o que vai rolar Vamos lá Vamos ver o time do adversário Rafa Marques Matalos Nakata Pelé E Mbappé Tava com um ataque poderoso Ótimo comentarista Caio Ribeiro Vamos ver Nosso time dos melhores Da Copa, mano Eu não botei o Eusébio ainda, gente Ele tá no banco Ai, tinha vindo mordendo Ali com Olha o Pelé no meio Ô, louco Ô, louco Que isso, mano Mbappé foi levando a bola Correndo 1x0 pra eles Pelé fez Mas deu nem tempo, mano Deu nem tempo Calma que tem jogo Calma que tem jogo Aí a gente tem que nerfar Um pouco essas corridas, né, mano Essas corridas retas aí Que a zaga não pega nem ferrando Temos esse canteiozinho Vamos ver o que o Zidane faz pra gente Cruzou Cabeçado Ai Mano Que nervoso Olha isso, mano Olha, velho Cês tão vendo, né Ele perdeu ali Porque ele meio que foi tropeçando De pôr Mano, ele bota na frente Ninguém pega o Mbappé Dessa forma Olha isso, mano Mano Não Tá bugado o Mbappé, velho Vou ter que botar o Eusébio Pra tentar fazer alguma coisa Ele vai não só ganhando a velocidade Mas ele ganhando a trombada De todo mundo, velho Um absurdo Eusébio Você vai ter que ajudar a gente Botei o Eusébio Vai Será que eu consigo fazer Essa corrida também? Nossa Olha o que eu faço também, né Ai Ai Faz gol Nossa Perdeu Não Não pode perder, gente Aí não dá, né Porque ele vai lá e vai fazer Caraca Gol perdido, mano E olha o Mbappé de novo Aí, meu zagueiro Não deixa o homem jogar, pô Boa jogada Bate, bate Faz o gol Ah, mano Não, gente Como é que não entrou, velho Como é que essa bola não entrou, mano Inacreditável Ó Ó, não vai perder Quer ver? Aí, ó Quem não faz, leva Inacreditável Inacreditável Ai, ai Eu sonhando ainda Poder empatar Agora já era Vai vir mais, hein Ó, meu goleiro Bate Até que limpo pra não chorar O time dele é bom O cara joga bem E dá tudo errado pra mim, mano Meu goleiro batendo jogador Perdendo gol feito Olha Aí complicou a vida Não vai rolar, não É 4x0 só no primeiro tempo, gente Hoje Tá dando não Tem que fazer, mano Isso Umzinho, gente Que isso Ó, a gente poderia ter marcado Dois gols Que a gente perdeu Tipo, feito, feito Poderia estar 4x3, vai Faz mais um Ah Agora começou a entrar, mano 4x2 Parece que as coisas Começaram a funcionar pra gente, hein Boa jogada Boa jogada Do Zidane Faz o gol Ai, perdeu Não Eni com o cu Ah, mano Que chute foi esse? Eni com o cu Bateu mal Oh, oh Martínez Pegou bem Pegou bem No meio de todo mundo É o homem Mbappé Mbappé Perdeu de novo Perdeu de novo Olha o passe Eu passei normal pro lado O cara errou um passe desse Por que que tá errando assim, gente? Boa bola Jogadaça Golaço Golaço Zidane Fez o que ele quis, hein 4x3 Olha a recuperação, gente Olha a recuperação Ele vai correr com o Mbappé Jogou de lado Ai, pega o Pelé, filho Pega o Pelé Boa Eni com o cu Fez a finta Errou Ai, que jogo bugado O meu jogador chutou a bola pra trás Sem... Mano, vocês viram, né? Não preciso nem falar Era o gol de empate ali, mano Mano, é inacreditável Aquele lance, velho Lá vem um homem imparável Olha isso Pra fora Dora ele com o cu Perdeu o gol Perdeu o gol Perdeu o gol Não Não, 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 não O cara tá segurando a bola já Ele tá com medo, mano Ele tá com medo Se liga Ele tá segurando, velho Ele tá segurando Que ele tá com medo De tomar o gol de empate Acabou Infelizmente Infelizmente Poderia ter saído com empate Poderia, mano Primeiro tempo Nosso time não existiu Tá? Mas a gente perdeu Uns gols feitos, né? E o segundo tempo, cara Não é aquele lance do Eusébio Na cara do gol Ele chutou pra trás Ele chutou pra trás Só que ele chutou pra frente O movimento do jogador Não foi de chutar pra trás Foi um bug do jogo A bola foi pra trás Não entendi até agora E ia pro gol, mano E aquele que a gente deu por cima Ali no finalzinho Era pra ter entrado também Enfim, foi da hora Foi um jogo bem pegado Difícil Primeiro tempo foi dele Segundo tempo foi nosso Mas terminou 4x3 E o Mbappé Imparável, né? Tamo junto E até o próximo vídeo